Música Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo pra vocês aí mais uma vez a localização aí detalhada da nossa querida idolatrada Salve Salve Madame Nazar. Então pra quem não sabe, todos os dias a Naná muda de local, gente, todos os dias aí pela manhã eu trago aqui no canal, nesse vídeo e no vídeo aí dos desafios diários, onde eu ensino você a ganhar ouro fazendo os desafios diários, a localização da Madame Nazar. Então senta o dedo no like, vai de voadora, Rory Huger nesse like pra ajudar na divulgação do canal e não se esqueçam aí de estar convidando seus amigos e familiares para se inscrever no canal e dar aquela força monstra aí pro crescimento do canal. Então a Madame Nazar hoje encontra-se bem próximo a essa bifurgação, bem no começo dessa bifurgação ali, gente, aqui no deserto em Armadillo. Eu vou ampliar o mapa aqui pra quem ainda não conhece aí as cidades pelo nome, gente, pra poder se localizar. Então olha só, a primeira cidade aqui, gente, é o Armadillo, tá? Bem próximo ao Armadillo. Vou aproximar aqui de novo. Então pega uma viagem rápida aí onde você estiver pra Armadillo ou venha a cavalo mesmo. Chegou aqui em Armadillo, gente, o que que você vai fazer? Olha só, Armadillo aqui. Você vai usar como referência a letra G aqui de Springs, tá? Então a letra G aqui, subir um pouquinho pra cima, você vai ter aquela bifurgação ali, ó. Tá vendo aqui a bifurgação? Então no início da bifurgação, gente, você vai marcar e vai vir até aqui pra estar encontrando a Madame Nazar aí, seja pra vender suas coleções, pra dar aquela loupada monstra aí no teu passe, ou seja, pra comprar algum item pra deixar o seu personagem ainda mais bonito, beleza? Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Agradeço de coração aí por vocês estarem acompanhando o canal, estarem indicando aí o canal pros amigos, deixando seu super like, seu comentário aí nos vídeos. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dica, deixem nos comentários que eu faço questão de estar te respondendo. Muito obrigado por tudo. E é isso aí, gente. Bora lá jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais. E é isso aí, gente.